E pra botar seu astral agora muito mais acima do que já está, se liga! Pra você que tá curtindo o nosso show agora, se liga mais ainda, fica pintando a nossa atração musical. Primeira atração do dia, solta a franga geral, porque tá pintando no nosso show, Ilimar Santos! Independente de mim, independente de ti, essa relação, tô pagando pra ver, o que é que vai ser, dessa união. Quando eu penso em me soltar, aí é que eu me amarro mais, e você diz que quer abrir, mas deixa tudo em minhas mãos. Se eu disser que é amor, se eu disser que é paixão, tô mentindo. Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo. Se eu ficar longe de você, eu sei que eu vou querer voltar, é com você que eu vou ficar, mesmo sem ter paz. Meu bem, a gente faz o que não quer fazer, depois diz que não quer brigar, mas briga sem querer. Sei lá, pensa o que for, eu vou deixar rolar. Olha, meu bem, quando a dor é de amor, o melhor é amar. Se eu disser que é amor, se eu disser que é paixão, tô mentindo. Tô mentindo, mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo. Se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo. Se eu ficar longe de você, eu sei que eu vou querer voltar, é com você que eu vou ficar, mesmo sem ter paz. Meu bem, a gente faz o que não quer fazer, depois diz que não quer brigar, mas briga sem querer. Sei lá, seja o que for, eu vou deixar rolar. Olha, meu bem, quando a dor é de amor, o melhor é amar. Meu bem, a gente faz o que não quer fazer, depois diz que não quer brigar. Mas briga sem querer, sei lá, seja o que for, eu vou deixar rolar. Deliraram, viu? Legal. Ele me cobrou o pôster. Ele te cobrou, né? Ele veio hoje pra cobrar. Mas eu falei que é a Maria que devia trazer, ela esqueceu. É isso aí. O Chachá teve doentinho, mas agora tá legal. Cruzou legal? Não, não. Não? Não. Aquele problema dele tá ainda... É, 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 a Chinha ainda não quis. É? Mas vai chegar lá. Vai, vai. Vai chegar lá. Legal, obrigado. Bom te ver de novo, né? Quero mandar um beijo pra Marlene. Né? Minha... Minha força. Minha fada madrinha. Marlene é minha fada madrinha, né? Ajuda demais, né? Me dá uma força. Obrigado, Marlene. E eu quero convidar todos vocês pra... Ao final da minha temporada agora, que encerra dia 9 no Teatro João Caetano. Sucesso de público, casa cheia. A gente fica até o dia 9 agora, lá no Teatro João Caetano, no 6 e meia. A gente tá esperando todo mundo lá. Falou, Limar. Obrigada. Beijo grande. Obrigado por tudo. Vamos gostar mais um pouquinho, gente? Vamos? Levanta aí pra dançarem aí também, gente. Cantinho de vocês pra dançar. Salta a franga! Aí! Depende de mim, independe de ti, essa relação. Tô pagando pra ver o que é que vai ser dessa união. Quando eu penso em me soltar, aí é que eu me amarro mais. E você diz que quer abrir, mas deixa tudo em minhas mãos. Se eu disser que é amor, se eu disser que é paixão, tô mentindo. Mas se eu disser que é ilusão, essa estranha emoção, tô fingindo...